Resenhas, oferecimento nova opção turismo. Vamos viajar? Vamos, com a nova opção! Blá, 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 blá. Salve, salve, galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. O papo aqui hoje vai ser sobre música. Eu tô recebendo aqui o João Paulo Fidência, que é guitarrista e vocalista da banda Concórdia. E o Eliel Fábio, que é baixo e back vocals também. Sejam bem-vindos, tudo bem, galera? Tudo bom. Banda Concórdia daqui de Indertuba mesmo. Isso, daqui de Indertuba. Faltou o Bruno Presto, que é o baterista, né? É, aliás, eu queria perguntar em rede municipal, assim, por que que não pode vir o Brunão? Que falaram que não ia caber, achei meio estranho isso, assim. Não, tava programado pra vir estranho. É, pelo visto cabe mesmo, né? É uma loucura. Não cabe a bateria dele. É, a bateria seria foda. Como é que começou a banda, cara? Viga lá. Ah, meio aquela história meio clichê, a gente começou... Colégio? Colégio. É, tem várias histórias, né? É, a gente começou, eu conheci o Leão no colegial, a gente troca ideia, monta uma banda meio despertencioso. E aí foi indo, começou a virar uma parada meio séria. E aí chegou uma hora que a gente falou, não, isso aqui, vamos fazer, vamos começar a tratar como trabalho mesmo. É, pra fazer autoral tem que ter uma... um comprometimento, assim. A gente conheceu na aula de espanhol, a gente virou e falou, hola, que tal? Oi, boa, estás bem? É, o Leão é bem humorado, com certeza. E vocês já tinham tocado em outras bandas, já tinham feito outros sons autorais, assim? Ah. E a banda começou já com o autoral, com essa proposta mesmo? A autoral nunca tinha feito, a gente tinha tocado em outras bandas covers desde moleque, mas a banda começou meio que com a ideia de fazer a longo prazo, mas não de início. A gente começou fazendo cover, assim, mas antes a gente já acompanha sozinhos mesmo. E aí... Escrevem, arranjam? Sim, sim, é um processo meio coletivo. Foi legal, né, cara? Sim. Foi legal, porque consegue, acho que, dividir bem a ideologia dos três, né? É, massa, é um processo legal. Às vezes surge uma ideia mais ponta aqui e ali, mas sempre é finalizado por todo mundo e todo mundo agrega alguma coisa. Eu acho que isso que é muito importante, sabe? Nós três, formação de trio, assim, a gente consegue ter uma sinergia muito boa e sempre tem um contraponto, sabe? Tipo, se dois concordam... Respeitar as diferenças, né, cara? É. O que deveria ser, de um modo geral, na sociedade, né? Mas eu acho que isso é legal, porque mostra bem o que pensa todo mundo da banda, né? Claro, é o que você falou, precisa ter uma sinergia, precisa ter uma compatibilidade ali de ideias e tudo mais, mas isso também não é via de regra, né, cara? Na arte, isso não é uma coisa muito... É, tem que ter contraponto para ter harmonia. É, eu acho que é importante, eu acho que é importante também. E os covers que vocês faziam eram das bandas que influenciou o trabalho de vocês, assim? Não. Não? Não. O que vocês tocavam de coisa? Ah, a gente tocava umas paradas que... Ah, tocar em bar, tirar uma grana. Blink. É, Blink, umas bandas meio clichêzona, assim, que a gente não gosta muito. Não que a gente não goste, mas que a gente não tem como referência. Mas todo mundo gosta. Mais de tudo, né? Tipo, Daxabá... Ah, a gente tocava Daxabá, a gente tocava Foo Fighters... Metallica. Metallica. Nacional aqui a gente tocava Legião... Cazuza. Cazuza. Era um grande apanhado... Claro que a gente tira algumas referências da vida aqui, mas nada como o centro, assim, sabe? Sim, a gente tinha algumas músicas que a gente fazia, alguns arranjos nossos, diferentes. Sim, que ser legal. Fazer versões, não covers, né, propriamente dito. Que já mostrava um pouco dessa necessidade de compor, eu acho. É, acho que era onde a gente tinha um refugiozinho pra... Ah, vamos compor uma partezinha diferente de uma música aqui e outra ali. E essas bandas que vocês citaram, que vocês tocavam, fazem parte da história, das influências de vocês? Ah, em... Pessoais, assim, não da banda como um todo, porque eu sei que vocês fazem um som mais alternativo, assim. É. Pessoal, essas que a gente citou, acho que Foo Fighters, talvez, é meio geral, que quase todo mundo tem um pouco de influência, todo jovem rockista tem uma influência disso. David é sensacional. Mas, acho que das que a gente citou, acho que não muito, pelo menos pra mim, pra você, acho que... Eu gosto bastante de Opeth, na verdade, já que é pra citar uma referência, mas a gente não tocava nenhuma deles. É, mas assim, pra tocar, um dos caras, a gente precisava de muito mais gente na banda. E a banda nasceu, as composições nasceram com essa proposta mesmo de ser alternativo, de ser uma coisa... Eu sei que vocês usam influências de progressivo, alguma coisa um pouco mais psicodélica, assim. Sim, é que assim, as músicas, elas nascem de uma maneira bruta, assim, nas principais partes, e a gente vai trazendo isso meio que é uma pós-pré-produção das músicas, essa ideia de vamos mudar um tempo aqui, vamos fazer um compasso torto, ou vamos usar um timbre diferente numa guitarra, num baixo. Isso vem meio naturalmente porque a gente quer fugir um pouco do clichê da estrutura de uma música. Inclusive nas letras, né, vocês adotam bastante isso, de passar uma mensagem legal, de ter uma composição rica em termos de conteúdo, coisas desse tipo. Sim, é. Vamos ouvir uma primeira? Bora lá. O que a gente vai ouvir primeiro? A gente vai ouvir essa música do nosso primeiro álbum. O nome dela é Forma. Ela é uma das músicas mais diferentes do álbum, assim, na proposta, quando a gente começou a compor. Bora lá. Ver a lindo que está ao redor Talvez enxergar O nosso lugar Que a meio espaço só será Um vislumbre fugaz Que não satisfaz E nos liquefaz O que nos limita Agradecer A pouco Que nos faça Traçando Mais do que Forma Bem legal Bem melódico E é diferente se ouvir no violão, né, quando você compõe com a guitarra É, é uma loucura Nossa, você pegar a professora música do álbum, ela é completamente diferente da versão acústica dela Elas nascem no violão? Depende, assim, como tem muito peso, bastante, muita guitarra, muita distorção Porque as músicas meio que cada uma nasce em um lugar Tem música que nasce do violão Tem música que nasce na guitarra Tem música que nasce só na melodia de voz Em breve esse palmo de piano Que a gente está querendo para o próximo trabalho Eu vou chamar o intervalo rapidinho Na volta vocês vão me contar mais E quero ouvir mais músicas Eu sou louco, mas já Já, já foi Já foi meio em programa Galera, papo legal aqui com o João e com o Eliel E daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais pra você Rapidinho, não sai daí, a gente já volta Até já